Olá amigos, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast Falaste Cultura e Variedades. Aqui diretamente nos estúdios da Contilnet em parceria, uma parceria muito bacana que deu certo com a San Francisco Vídeos. Diretamente do Parque de Exposições aqui nessa noite maravilhosa de Expo Acre arrebentando aí 2022. Bom, temos aqui hoje um convidado bem a estilo dessa festa sertaneja que é um violeiro, como ele costuma se identificar é um violeiro solitário. Cantor violeiro que é o nosso amigo Jacó Viola. Jacó, muito bem-vindo ao nosso podcast nessa noite maravilhosa. Se apresente aí para o nosso público. Se apresente aí, muito bem-vindo à nossa noitada aqui. Boa noite, boa noite Tony. Boa noite aí ao pessoal que está aí assistindo. É uma satisfação estar aqui. Eu sou o Jacó Viola. Me identifico como Jacó Viola do Acre nas redes sociais. E estamos nessa bandeira, defesa da bandeira da Viola Caipira. Há seis anos que a Viola me encontrou aqui no Acre. E aí eu sigo apaixonado por ela. E ela também por mim. Eu acredito porque ela permite que eu a toque. Muito bom, Jacó. Jacó, esse nome não é de batismo, claro. Como surgiu o Jacó? Jacó é batismo. É Jacó, batismo mesmo? Legal. Só a Viola que veio depois. Ah, acrescentou a Viola no Jacó. Bom, você é natural da Bahia, não é isso? Isso. Baiano? Baiano. Está no Acre desde quando? Eu só nasci lá. Só nasci lá. Aí você veio morar em Plácido? Plácido de Castro. Aos três anos de idade, meus pais vieram da Bahia e me trouxeram. Legal. Jacó, você, antes de se apaixonar pela Viola Caipira, pelo estilo sertanejo, você toca ainda, começou tocando na igreja. Quanto tempo já de cantor e instrumentista na igreja católica? 24 anos que eu sou ministro de música na igreja católica. E somente há seis que a sacralidade não permitiu que a Viola entrasse dentro da missa. Então, eu enveredei um pouco para defender essa bandeira da Viola. Acompanhei duas duplas sertanejas, o Carlos e Vinícius, a primeira dupla, e a segunda dupla, Juni e Tiago, há pouco tempo atrás. Nesse caso, você só era instrumentista dessas duplas, né? Isso, isso. E também, simultaneamente, eu fazia algumas festas já, principalmente particulares, que é o que eu gosto de fazer. Porque quando as pessoas se propõem a me convidar, ela sabe o que ela quer. Então, o que ela me convida, ela sabe do meu repertório. E aí, eu sou contratado justamente para fazer as modas de Viola. Então, é isso que eu gosto. Exatamente. Com isso, você vai construindo o seu público aos poucos, né? Quem gosta da autêntica Viola Caipira, né? A música sertaneja de raiz, que a gente chama, né? E aí, o público vai lhe chamando para eventos particulares, residências, né? Encontros de funcionários, de empresas. Exatamente. Muito bacana isso aí, cara. Jacob, você, além de cantor da noite, como você bem falou, em eventos, violeiro, você também é servidor público, você é policial penal, não é isso? Isso, exatamente. Há 16 anos que eu trabalho nessa área da segurança. Muito legal, Jacob. Jacob, hoje é dia de festa, né? Está o público passando aí ao vivo. A gente observa com uma movimentação muito grande a presença de um público enorme aqui no parque de exposição. E como é dia de festa, vamos fazer uma moda de Viola aí, um trecho de uma música. A gente continua o nosso bate-papo aqui. Fique à vontade que aqui é ao vivo, mas é para a gente conversar bem à vontade mesmo. Exatamente. Inclusive, foi até difícil para chegar aqui, porque eu andei muito para chegar aqui e topando nas pessoas. Essa é a maior prova que é um sucesso, essa esporte de 2022, né? Como está sendo também esse show de transmissão, de cobertura, que a Continet está dando junto com a São Francisco Vídeo. Muito bacana mesmo. Jacob, leva um som para a gente aí, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Um rapaz com sua Viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traje de lavrador Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Ai, ah Acho que eu sou o seu amor Muito bom! Eu não sei por que você escuta uma autêntica viola de 10 cordas como essa aí. Você já lembra de um cafezinho, né? Você já imagina o som do berrante ou então um boi já morrindo ao distante. É uma coisa muito interessante, apesar que no Acre a gente não tem essa origem muito ligada à cultura caipira, assim, do sertão. Mas que a gente se identifica muito por conta dos nordestinos e é um estado feito, né? Composto por todos os lugares do Brasil. Dá a impressão até quem não conhece, o campo já vive o campo na música, né? É verdade. Muito bom! Pô, Jacó, vamos continuar falando mais um pouco de você, até para o nosso público, as pessoas que estão nos assistindo. Conhecer um pouco da sua história, quem é o Jacó. E isso eu tenho certeza que vai ajudar muito nas contratações. Porque você é um cara, é um dos poucos violeros, autênticos violeros que tem aqui no Acre, né? E sabe que tem muita gente boa na área sertaneja. Mas o sertanejo raiz mesmo, poucos executam. Eu tenho alguns aqui, alguns artistas. E aí, me diz um pouco aí, falando de família. Eu conversava com você há uns três dias atrás. E, assim, a musicalidade sempre vem de alguém. Alguém da tua família, antes de você, tocava, cantava, alguma coisa assim? A minha mãe canta muito bem. Ela faz uma tercinha que só vendo. Inclusive, até no meu canal, quem quiser dar uma olhadinha, tem uma frasezinha lá, ela cantando uma música comigo. No canal Jacó Viola do Acre, no YouTube. Tem lá ela cantando comigo, fazendo uma coisa improvisada. Mas dá pra identificar bem a voz dela, como é linda ela cantando. Uma é ela. Meu pai também canta muito bem, apesar de não exercer muito. E depois, as minhas irmãs. Nasceu da minha mãe, né? Minhas duas irmãs também cantam desde cinco anos de idade na igreja. É, vem hereditária. Muito bom. Eu tô perguntando isso porque os filhos do Jacó já estão tendo a tendência pra música, né? Os filhos, a filha, inclusive a filha já cantou, tem no YouTube dele, você pode acompanhar. Tem uma canção que ela cantou, que a filha cantou, claro, ele acompanhando. Que quem compôs foi a sua esposa. A minha esposa, a Poliana. Aí imagina, já vê musicalidade por parte dele, do pai, dos pais, a família. Imagina os filhos deles, como é que não vão ser? Já que tem uma mãe compositora, um pai violeiro cantor também. E tá no sangue, né? Os meninos já estão se desenvolvendo como artistas. Exatamente. A facilidade das crianças que elas têm pra adquirir, pra perceber, a percepção musical que as crianças têm. Na verdade, não é só minhas crianças que têm essa percepção. As crianças, em geral, estão tendo essa percepção agora, né? A facilidade de decorar, né? É, facilidade grande. Eu costumo dizer que um adolescente, um pré-adolescente, a criança, é como uma fita virgem, né? Eles têm a mente limpa, então tudo que eles ouvirem, se ele se dedicar ou se ele levar a sério, ele aprende com facilidade. Seja música, seja qualquer outra coisa. O Jacob, você me falava também, no outro momento, outra ocasião, que você passou pela escola de música, né? Sim, eu fiz um curso de MPB, lá na escola de música do Tucumã, antigo, né? Tucumã. Agora, acho que é uma escola estadual, se não me engano. Isso foi há quanto tempo atrás? Isso foi, eu acredito que tenha sido em 2007. Acho que foi. Ali, o delay da percussão, o Antônio Carlos, o Dom, que já faleceu, nos deixou, a Virgínia, só gente da melhor qualidade. Legal. Com relação à sua família, seus filhos, há uma intenção, hoje a gente não fala mais em gravar discos, né? Antigamente você tinha que fazer uma coletânea, gravar, vender o disco, hoje você vende shows. E você não precisa ter o trabalho de trabalhar 5, 10, 12 músicas, como no ano passado. Você trabalha uma canção, joga nas plataformas, nas redes sociais, e assim vai produzindo e vai já lançando, né? Mas há algum projeto aí de fazer uma, quem sabe, uma composição ou regravar alguma coisa com os filhos? Pegar os filhos e fazer uma gravação aí em família? Até quando você me falava ali que, não, vamos conversar muito, não que a maioria vai ser surpresa. Então vou falar uma coisa que você não sabe. Como eu já compus algumas canções, em parceria só também, mas só na época do violão. E eu tinha mais tempo para compor, porque eu demoro muito para compor uma canção. Eu inicio, deixo lá quieto, às vezes passa anos, deixo lá e volto para refazer. Às vezes faço e não coloco o nome, falta alguma coisa. Então, com esses seis anos na viola, ainda não compus nenhuma canção na viola. Porém, mas eu já comecei uma, que se chama, mais ou menos o nome já tem uma ideia, tipo uma saga, uma coisa assim, uma vinda. É peregrinação, se eu não me engano, que é essa ideia que eu tive, de peregrinação, a vinda, a minha vinda, a vinda da minha família. Esse será o título da canção? Isso, peregrinação. Pois é, muito bacana. Você falando, eu também me vejo a mente aqui, que o nosso amigo Sérgio Souto, em conversa com ele, dizendo que, cara, bicho, que ele costuma falar assim com a gente, ele tem canções que começam e passam dez anos, ficam lá, depois é que ele conclui, né? Então, isso é interessante, você está falando isso. Mas você começou bem, pelo menos o título da canção você já tem. Sim, que é a minha história, a nossa história de vida, meus pais e meus irmãos e eu, né? A vinda da Bahia para cá, o motivo. Muito bom. Eu tenho mais algumas perguntas, o nosso bate-papo, já temos alguns minutos. Vamos fazer mais uma de viola aí, uma que você goste, o seu repertório. Na verdade, é um repertório rico, é muito rico, muitas canções bonitas. Então, faça qualquer uma, que certamente é muito boa. Você fez a leitura correta, porque para escolher uma de todas que eu toco aqui, quase sessenta músicas aqui, mas a que eu escolhi aqui, com certeza, vai contemplar alguém. Vamos mandar uma moda de viola mesmo, raiz, que é a moda de viola, é aquela duetada, que canta aqui na viola e canta nas duas vozes, mas como eu sou um violeiro solitário, né? Eu vou cantar só numa voz. Tem um pouco de falar mais sobre essa sua solidão aí. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, eu corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado pra uma mesa, nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui, conferi a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Quem sei é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri e vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa e mais que depressa, a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma. E me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse meu senhor, me fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse. Olhou em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta duas vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizeste é um bom e pequeno para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Muito bom, Jacó. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu só bati a calma aí. Aqui é o programa ao vivo. Também se eles não gostassem, eles iam dizer de lá. Obrigado. A gente combinou até de tocar um pedacinho de cada música, mas essa daqui tem que ser toda. É, porque ela tem... Só um pedacinho fica sem graça. Verdade. É, Jacó, você falando dessa canção aí, você toca na igreja já há algum tempo, né? 24 anos. 24 anos na igreja e continua sempre lá acompanhando. Na tua passagem lá pela escola de música, no curso que você fez, você chegou a passar também nos conhecimentos que você teve, o seu aprendizado, você teve alguns alunos de violão, de canto? Sim, sim. Na verdade, desde que eu comecei a querer aprender a tocar violão, que a primeira fase já é ensinar. Quem aprende um pouquinho dos acordes do violão, ele é o melhor professor já, é a melhor pessoa que você tem que procurar para aprender a tocar violão, é alguém que já está iniciando na primeira fase do violão, né? Que ela está ali disposta a ensinar e aprende junto. Então, desde o início, depois dos dois anos, que foi quando eu comecei a aprender alguma coisa, depois de dois anos tentando aprender violão, foi que eu aprendi alguma coisa e que eu comecei também a lecionar. Lecionei durante mais de 15 anos da minha vida e depois, por prioridades, a gente acabou deixando de lecionar. Você falando em lecionar, eu vejo a sua preocupação muito grande nesse lado social, esse lado de ensinar o que aprendeu. E você também tem um trabalho social, você inclusive, durante a pandemia, onde muitos artistas, muita gente passando necessidade com empresas fechando, casas noturnas, principalmente os artistas, os músicos, como um todo, sofreram muito com o seu meio de levar o pão para casa fechada, as casas noturnas, sem tocar, sem cantar, mas não só, também outras pessoas perderam o emprego, os bicos que faziam. E você começou um trabalho social para levantar alimento para fazer doação, né? Exatamente. Na pandemia, principalmente naquela fase onde se podia entrar só uma pessoa da família no supermercado, aí eu ficava no carro com as crianças e aí eu não gosto muito, eu falei até para o Tony no intervalo aqui, de que eu não gosto muito de ficar parado, esperando, sentar com uma viola na mão ou um violão. Então, eu levava a viola e tocava no estacionamento. Depois nasceu a ideia, a minha esposa, por que que você não leva uma cesta, alguma coisa e a gente bota uma placa para o pessoal doar? E aí deu certo, muito certo, e as pessoas doavam e a gente comprava, ao final a gente comprava no mesmo supermercado toda a alimentação para fazer a cesta básica e doava, principalmente nos sinais, né? Onde a gente estava nos sinais onde, na época que estava forte a questão dos venezuelanos, fugindo lá da fome, da pobreza lá na Venezuela, no sinal a gente entregava a cesta básica. Quer dizer, o pessoal pedindo na rua, você pedia em outro lugar e distribuía também na rua. Exatamente, a distribuição de renda. Legal, até porque quem ia ao mercado comprar sempre tinha uma condição melhor, né? Compartilhava um pouquinho, você juntava e passava à frente. E um artista, na verdade, a gente não aprende uma arte para estar no nosso quarto, para a gente tocar para a gente mesmo, né? A gente quer mostrar. Então eu, só no gogó e na viola, a gente cantava até mais de três horas no estacionamento e adquiria algumas doações para repassar. O mais interessante é que você fazia, como você fala, no gogó, né? Não tinha amplificação nenhuma, não tinha caixa de som, não tinha microfone. Era, como a gente costuma dizer no popular, era na tora mesmo que você fazia o som ao vivo. Exatamente, já fazia muito barulho assim, já. Vamos ver o trecho de mais uma canção aí, Jacó, para a gente... Ainda temos um tempinho aí. Produção, qualquer coisa, diz aí quanto tempo a gente tem, tá? Para a gente... Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver o trecho de mais uma canção. Eu quero que risque meu nome e da sua agenda. Vamos lá. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não te satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de ser o meu telefone, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar. Muito bom. Tem algumas canções que se eternizam, né? Essa aí eu não tenho nem noção, nem lembro... O ano que ela foi composta, gravada, porque faz muito tempo e parece atualizada. Nas grandes bailões, nas grandes festas sertanejas, ela está sempre presente, porque virou-se uma canção que todo mundo sabe, todo artista sabe cantar. A música sertaneja é contemporânea. Contemporânea. Verdade. O Jacob, você falava que é um violeiro solitário, acompanhou algumas duplas. E com relação a você, ainda não pensou na possibilidade de aparecer uma segunda voz ou uma pessoa que faça a segunda voz, que cante também a primeira, pra vocês ficarem revezando, dependendo da canção. E quem sabe até aperfeiçoar, mas não que esteja ruim, está muito bom. Mas como você falou no início da entrevista, a música sertaneja, além da viola ser um instrumento peculiar pro estilo, o dueto da primeira e segunda voz é muito importante. Você ainda não pensou na possibilidade? Está à espera de um parceiro que Deus envia aí uma pessoa parecida com você, ser humilde, porque você é um cara muito humilde, talentoso, uma pessoa muito bacana. E pra dar certo, que a dupla é como um casamento, né? Pra dar certo esse casamento musical, tem que ser uma pessoa parecida com você. Não adianta um puxar pro lado, puxar pro outro, que não vai, né? Exatamente. Claro que sim, a gente aguarda, né? A gente não é uma coisa assim que vem rápido, de qualquer jeito, fácil, é difícil esse casamento, né? Aí, eu tenho um grande amigo, que é o meu melhor amigo, Natalino Paulo, que pra mim ele é o melhor instrumentista, cantor, compositor, escritor, né? Que eu conheço. E a gente tinha uma parceria musical desde o início, nós começamos juntos, embora eu sempre mais atrasado, ele que me arrastava, ele que me ensinava muita coisa. Começamos juntos, mas ele que me ensinava. E onde é que anda o Natalino? Natalino tá morando atualmente em Cruzeiro do Sul, já tá com dois anos que ele tá pra lá. Mas tá pertinho aí, né? Tá, e acho que provavelmente esse ano ele volta. O Natalino, ele nessa época a gente começou a tocar, ele gostava mais de Legião Urbana, mas eu sempre fui muito, e sou, até chegar à música sertaneja, raiz, muito eclético, questão de música. Música boa, eu sempre tocava. Então, sendo música boa, eu tocava. Então, o Natalino sempre enveredou pra esse pop rock, esse também Legião Urbana. Então, eu também ia junto. A gente montou várias bandas, tocamos muito, na banda Agape, Música ao Arte, Amor Supremo. E a gente fazia esse tipo de música mais pro rock. E algumas também sertaneja, inclusive ele compõe músicas também sertanejas muito boas. A gente fazia duplinha, então a gente já foi dupla também. Mas nesse ramo da viola, a gente já tava mais longe, questão musicalmente mesmo. Mas a gente não ficou próximo desse período da viola que a viola me encontrou aqui no Acre. Legal. Manda um abraço aí pro nosso amigo lá, o Gleison, que tá assistindo a gente, né? Meu amigo Gleison, rapaz. Rapaz, ele é tão teu fã que ele tem no telefone dele o toque, é você cantando. Rapaz, o Gleison é sem palavras. Eu acho que ele é, se não for a mais, é uma das pessoas que mais me incentiva, mais procura alguma coisa assim. E quer ver as pessoas me conhecerem e ouvir eu tocar e cantar. Um abraço aí pro meu amigo Gleison e a sua família aí. A Carol. Agora aparece outra figura que eu já tenho falado várias vezes. Sem ser o Natalino? Sem ser o Natalino. Mas outro negão. Outro artista? Outro negão também. O meu cunhado. Já tenho falado outras vezes em outras entrevistas em rádio. Meu cunhado Abraão foi a pessoa que ele passou alguns dias e disse, Jacó, tem uma viola assim que o cara tá vendendo na OLX. E aí eu quero comprar, tá tanto o preço. Depois passou outros dias e insistiu. O Jacó, estão vendendo uma viola, eu quero comprar uma viola. Ele gosta muito de mussetanejo. E aí eu digo, Abraão, vamos lá. Então eu acabei comprando e depois que ele tava sem dinheiro, eu comprei pra depois ele pagar o resgate. Dessa viola que tá aqui. Essa outra viola. É, mas só que ele não pagou o resgate. Porque ele também, eu peguei essa viola e acho que me apaixonei, porque só tinha duas cordas duplas nela. E eu mexi nas cordas e já me apaixonei ali, né? Só que eu sabia que era dele. Quando ele pagasse o resgate, eu devolvi. Mas ele não requereu. Na verdade, você não se apaixonou. Você se descobriu pelo estilo que caiu bem pra você, que você gosta, que se identificou de verdade. Porque é muito difícil. Na verdade, como eu também, como artista, como cantor, sempre cantei de tudo. Do carnaval, tango da valsa, boleto até, né? Tanto sertanejo, cantei de tudo. E hoje eu posso dizer que o meu estilo, né? É MPB, Bossa Nova e tal. Você já foi, se descobriu já depois de muito tempo. Ou seja, você toca 24 anos na igreja. 18 anos eu descobri. Pois é, depois de 18 anos que você descobriu o sertanejo, se apaixonou e pelo jeito vai permanecer por aí, né? É aqui mesmo. Cheguei aqui e aqui vou ficar. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vamos tocar mais um. Daqui a pouco o pessoal dá um toque pra gente com relação com o nosso horário aí. Qualquer coisa pode cortar na música mesmo, no meio. Corta no meio. Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde ouvir as paraguaias sorridentes a bailar Sob o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dança Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, 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 gal essa saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Ei, ei Eu acho que eu vou pedir pra vocês na saída e começar a entrar pagando o ingresso, ok? Vocês estão assistindo de camarote aí, o nosso artista Pra quem não conhece, é o Jacó Viola Jacó é o nome dele mesmo Parece até o nome caipira, né? Um apelido de... Jacó, Jacózinho Jacó, Jacózinho Jacó, você é o cara Você falava questão da dupla, né? Que já teve aí que provavelmente o Natalino volte pra formar a dupla com você e até apela Natalino, volte logo, meu amigo fazer uma dupla com esse cara aqui pra eles irem muito mais longe, porque talento você tem de sombra, né? E com relação a tuas apresentações sempre que solicita você tá residência, né? Reuniões de festas comemorativas de empresas, não é isso? Isso, exatamente a gente eu gosto muito de fazer festa particular pra mim é o melhor espaço, como eu falei no início, né? Que já nos leva sabendo o que que quer não tem não tem outra coisa então já levo esse esse sentimento de que eu tô levando aquilo que eu gosto festa particular aniversários eu vou muito nas fazendas alguns fazendeiros querem um aniversário com modo de viola com viola que aqui nosso nosso Acre tá um pouco carente desse desse estilo é alguém fazendo isso, né? Eu não conheço ninguém fazendo exatamente isso que eu tô fazendo hoje É, assim é só um comentário claro, não é crítica mas eu pude observar numa passagem no dia da da carreata, né? Na verdade a gente viu muitas imagens muitas gravações e o que seria uma festa totalmente agropecuária de sertanejo de tudo o que mais se ouvia nas 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 carreatas particulares, né? Era muito funk nada contra os estilos mas assim fugiu um pouco da originalidade da festa muito funk muito pancadão muito aquela coisa e a moda de viola mesmo tava ausente eu senti essa ausência um ponto de vista meu Pois é o violeiro tem que tá na festa agropecuária os violeiros tem que tá É eu 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 tenho muitos amigos que querem participar desse programa graças a Deus muito bem aceito o Falaste que é o podcast de cultura e variedades e eu fiz questão de trazê-lo aqui porque se identifica muito seu estilo com esse tipo de festa, né? que é uma festa agropecuária é claro de negócios visa-se muito negócio mas que não deixa de ter o estilo pode ver as mulheres passando aí os cowboys as cowbells passando de chapéu de bota é um negócio bem bacana muda um pouco da nossa realidade aqui que é o estilo lacriano como eu falei no início é mistura de muita gente de muitos estados então aqui tem gente de todo tipo né? um estado abençoado que o pessoal vem e dificilmente vão embora ficam aqui tomou água do rio fica por aqui o Jacob vamos fazer mais uma vamos conversando batendo papo se você quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei vá falando enquanto tiver tempo aí não sei quantos minutos nós ainda temos mas a gente vai fazer uma canção é o seguinte a gente sabe que você toca a autêntica viola sertaneja né? de dez cordas e nesse universo de música sertaneja tem músicas infinitas né? mas tem sempre aquela que você diz essa não pode faltar no na apresentação tem sempre alguém que pede e quando não pede que você toca o pessoal cantam junto faz ela aí pra gente uma dessas canções eu tô com uma viola aqui do lado a minha primeira viola que tá na afinação rio abaixo que é a viola que o Almir Sato toca vamos ver se a afinação segurou aqui porque ela ela é muito teimosa a afinação tá meio ruim mas vamos fazer assim mesmo então essa afinação aqui é é como se fosse outra viola o Tony é eu tocar outra viola vai falando aí que de viola eu não entendo muito não conheço o violão inclusive eu vou falando e vou tentando ver se eu afino aqui alguma coisa que ela tá muito desafinada então essa viola é afinada em rio abaixo que ela é ela soa sol nós vamos tocar sem afinar mesmo que não tem tempo né nós temos tempo pra mais uma canção os ouvidos absolutos aí que estão a nos escutar aí me perdoem mas nem o meu dá nem o meu dá essa afinação aqui não dá não nós vamos ficar devendo essa viola vamos pegar outra viola mesmo pega outra viola de volta não suportou o frio não tá muito desafinada depois vamos dizer que o cantor canta ruim que toca ruim o que é feito daqueles beijos que eu te dei daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer aonde foram todas as promessas que me fizestes não se importando que o nosso amor viesse a morrer talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz dizendo ainda que nunca houve amor entre nós pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive e se ao meu lado muito sofreste o meu desejo é que vivas melhor vá com Deus sejas feliz com o seu amado eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar eu só desejo que a boa sorte siga teus passos mas se tiveres algum fracasso creias que ainda te posso ajudar muito bom parabéns Jacó Jacó deixou o número de contato para o pessoal que estão aí assistindo a gente quiser contratar o Jacó Viola ligue com antecedência que a agenda do homem é lotado ele tem também os trabalhos dele como policial penal exatamente então é ddd 68992068842 ddd 68992068842 também pode mandar um directo e também no Jacó Viola do Acre no Instagram Jacó Viola no Jacó Viola do Acre no Instagram que a gente responde as mensagens de vocês na medida do possível muito bem eu quero agradecer aqui ao Contil NET São Francisco Filmes pela oportunidade agradecer ao Jacó Viola por ter vindo aceito aqui o convite muito obrigado a vocês de casa que nos assistiu você pode assistir quantas vezes quiser no Youtube do Contil tá bom muito obrigado pessoal cadê você Camila onde você está aí em qualquer lugar aí da nossa feira dá um alô pra gente aí fica aí com a Camila pessoal muito obrigado